Oi rapazinhas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial, pois em comemoração do aniversário da Karol, eu vou fazer a minha maquiagem para a festinha dela. Vai ser uma make bem rapidinha, porque eu já sou maravilhosa, preciso de muita maquiagem, então vem comigo. Bom, eu vou começar passando a base, vou passar só um pouquinho, porque senão eu fico com cor de cenoura. Agora eu vou passar o delineador. Eu vou passar o meu blush. Olha a rocinha, muito fofinha. Agora eu vou passar o iluminador. Agora eu vou passar bastante. Aqui também. Quero sair bem nas vozes. Pra finalizar, eu vou passar o meu batom. Só um pouquinho. Eu espero que você tenha gostado. Feliz aniversário, Karol! E aí? Fui. E aí? Fui. 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 Obrigado.